Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um lanche diferente, delicioso, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar e rende bastante. Então vamos começar aqui colocando uma xícara de água quente na vasilha. Essa água tá bem quente, tá? Porque agora eu vou medir o leite. O leite tava na geladeira, então o leite tava gelado. Eu poderia ter mornado os dois, mas eu preferi esquentar mais a água pra ficar morno quando misturasse com o leite. Também vou adicionar aqui 3 colheres rasas de açúcar. Esse lanche que eu vou tá fazendo agora vai ser do sabor de frango, mas se você não tiver o frango, pode tá fazendo de presunto e queijo ou carne moída. Eu coloquei 3 colheres de açúcar e a última foi meia colherzinha de sal. Agora vamos colocar aqui 10 gramas de fermento seco. É o fermento para pães e pizzas, tá gente? Aí é só colocar o fermento e misturar ele aqui bem no leite. Por isso que o leite precisa estar morno, tá? Aí é só dissolver aqui todo o fermento. A gente também vamos colocar meia xícara de óleo, tá? Eu quase esqueci. Agora sim eu vou diluir aqui o fermento aqui todo nesse líquido pra gente tá colocando a farinha de trigo. A farinha de trigo, vamos usar a farinha sem fermento. Eu vou mostrar pra vocês, eu tô usando essa aqui. Ela nem tinha sido aberta ainda, tá? A quantidade é 750 gramas de farinha de trigo a 800 gramas. Então coloque a farinha de trigo, misture com a colher. E assim que der é só colocar a mão na massa, que essa é uma massa bem fácil de fazer. Não precisa sovar, tá? É só você misturar bem a farinha e assim que parar de grudar na mão vai tá pronto. Eu medi aqui, gente, ó. Deve ter sobrado aí umas 200 gramas, 250 gramas de farinha, tá? Essa é a quantidade. Se preferir pode tá medindo, tá? Pra ficar mais corretamente. Aí agora eu já vou colocar aqui a mão na massa. É só pra misturar, tá? Até a massa ficar lisinha. Não precisa jogar na bancada, nem ficar sovando. Então é bem rápido de fazer. Massa pronta, agora vamos preparar o recheio. Vou reservar aqui a nossa massa pra ela descansar. Aqui na vasilha é só colocar um pouquinho de óleo e os temperos. Aqui pra refogar, primeiro eu vou colocar o alho e a cebola. Vou medir aqui de uma vez e colocar um pouquinho de sal, meia colher rasa, ou tomate, que eu havia cortado. Um pouquinho de pimenta do reino, tempero é sempre a gosto. Coloque o que você gosta, tá? Da sua preferência. Vou colocar aqui um sachê de molho de tomate. Eu vou colocar ele inteiro e depois metade de água. Pra esse molho ficar mais grossinho, eu vou colocar aqui meia xícara de água, três colheres de farinha de trigo. Poderia também ser o amido de milho, tá? Tudo tá certo. É só pra ficar um molho mais grossinho. E pra ferventar junto, eu vou aproveitar e já vou colocar o peito de frango cozido e desfiado. Eu havia cozinhado um quilo de peito de frango e tinha guardado a metade. Agora eu vou estar utilizando aqui meio quilo de peito de frango. É só colocar aqui e deixar ferventar. O recheio já está pronto. Agora eu vou pegar aqui a massa. Primeiro eu vou jogar um pouquinho aqui de farinha. Vou dividir a massa de duas partes. A parte maior eu vou estar colocando por baixo, tá? É só dividir, dividir em duas partes. Uma um pouquinho maior do que a outra, que é essa parte de baixo. Vai ser o fundo aí pra gente estar forrando a forma. Aí vou abrir ela pra gente cobrir a forma. Estou fazendo aqui uma travessa grande. Minha travessa mede 41 centímetros, tá, gente? É um lanche pra toda a família. Rende bastante. E agora é só abrir a massa pra gente forrar a forma. Peguei a forma que eu untei com margarina e polvilhei a farinha de trigo. De diâmetro é 41 centímetros, tá, gente? É bem grandona. Nem precisa ser tão grande. Dependendo do tamanho da forma, é só diminuir um pouco a quantidade também dos ingredientes. Agora que eu abri a massa, eu vou forrar aqui o fundo da forma. Agora que eu forrei, eu vou estar colocando aqui o recheio por cima. Agora com o restante da massa, eu vou abrir ela aqui novamente e vou tampar. Depois que tampar, tem que fazer um furinho, um furinho mesmo, uns buraquinhos, pra sair o vapor quando for assar. Vou pincelar aqui gema de ovo por cima com um pouquinho de água, pra ficar bem douradinho. Jogar aqui por cima um pouquinho de orégano. E eu já deixei cortadinha ali a cebolinha também. Vou estar colocando aqui por cima. Aqui já tá pronto pra levar ela no forno. Lá no forno eu deixo até ficar bem douradinho por cima. E aqui eu já voltei com o lanche pronto, gente. Foram 45 minutos no forno já pré-aquecido. Não precisa deixar pré-aquecendo. Eu só gosto de deixar porque aí adianta. E aí foi 45 minutos e ele ficou já com essa corzinha bem douradinho. Eu fiz no forno do fogão, no forno a gás, tá? Vou dividir aqui e tirar um pedacinho pra vocês darem uma olhada. Olha isso, gente. Tirei aqui uma parte, olha, pra vocês darem uma olhada como que ficou por dentro. O recheio bem cremoso. E essa massa é muito levinha. Fica uma delícia. Quero deixar o meu agradecimento a todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal. Fico muito feliz de receber o comentário de vocês, gente. Vou deixar também aqui embaixo na descrição os ingredientes que eu usei pra estar fazendo esse lanche que dá pra fazer aí no final de semana pra família que fica uma delícia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.